Olá, primos e primas, família e fiário. Espero que estejam todos bem, em casa ou no trabalho, mas em segurança e com saúde. Há uns dias fiz uma pergunta sobre se seria interessante para vocês verem o programa que eu uso normalmente para trabalhar na árvore genealógica da família e pronto, e o vosso interesse levou a que eu fizesse este vídeo. Portanto, aqui está ele. Hoje vou fazer convosco uma simulação de uma linhagem de fiários para verem como funciona o programa, onde inserem os dados, que tipo de informação é que podemos incluir ou não, esse tipo de coisas. Para esta simulação vou pegar na linhagem de fiário de Almeida um escritor médico bastante famoso que tem apenas 3 gerações estudadas até agora. No menu inicial vocês podem tanto importar um ficheiro JetCom e uma outra plataforma, como o Heritage, por exemplo, ou podem criar um ficheiro totalmente novo e trabalhar a partir daí. No ambiente de trabalho, que é o que vocês veem agora, temos acesso a todos os menus de ferramentas que este programa dispõe. Na barra lateral, à esquerda, nós temos o menu Editar, Gráficos, Exibições, Relatórios, Listas e Publicar. Vamos começar pelo primeiro menu, Editar, de baixo para cima na linhagem, do membro mais recente para o mais antigo e criamos a primeira pessoa, José Valentim Fialho de Almeida, nascido a 7 de maio de 1857, na Vidagueira, Vila de Frades, Portugal. Data do óbito, 4 de março de 1911, em Cuba, Portugal, com 53 anos. A partir daqui não há limite ao número de elementos que podemos adicionar, quando todo o tipo de informações possam ser necessárias. Esta linhagem já foi, entretanto, partilhada no Facebook, na página da Família Fialho e também vou deixar os links na descrição do vídeo, para vocês poderem fazer as vossas próprias pesquisas. A partir daqui não há limite ao vídeo, para vocês poderem fazer as vossas próprias pesquisas. Estes são alguns dos locais com nascimentos ou óbitos de viados. Na maioria dos casos têm as coordenadas de GPS, que permitem assinalar os eventos no globo e nos mapas estatísticos. Com a linhagem de Belchior, o Velho, atualizada segundo um link que também estará na descrição, podemos ver alguns dos gráficos que o programa consegue criar, como a árvore, o organograma, os anos passados, os descendentes, o leque, etc. Nas exibições, aqui fica um vislumbre da atual área genealógica da Família Fialho, A maioria dos ramos estão ainda por unir, falta informação sobre as gerações mais antigas, na maioria das linhagens, como vocês conseguem ver, e enquanto não chegarmos aí, vamos continuar sem saber a origem. Portanto, tem que haver aqui algum trabalho também da vossa parte, ajudarem, partilharem, participarem no projeto, para conseguimos ir cada vez mais longe e juntar cada um destes ramos que estão ainda separados. Quando comecei a explorar genealogia, inicialmente, ia fazer os primeiros esboços da árvore genealógica, da minha própria família, portanto da minha linhagem, usei aquilo que é o equivalente ao Excel, mas para Macintosh. Chama-se Numbers e funciona da mesma forma. E aquilo que normalmente eu fazia eram caixas de texto, linhas, usava para organizar os diferentes níveis, como nós fazemos normalmente as árvores genealógicas dos pais, filhos, avós e por aí fora. Mas quando o Fischer começou a ficar tão pesado que o programa ia abaixo consecutivamente, eu percebi que não valia a pena continuar por aí e tinha que encontrar uma solução compatível com o sistema operativo que uso normalmente e acessível ao suficiente para lhe poder deitar as mãos e começar a trabalhar. Em 2014 encontrei a versão 7 do MacFamily Tree, da Cineum, e eu espero estar a pronunciar bem o nome da empresa, não haja problemas com isso. E desde então que foi amor à primeira vista e mantive este programa como a base do meu trabalho para o projeto da Família e Fialho. Apesar de ser um software que é pago por versão, na minha opinião vale a pena pela quantidade de ferramentas que disponibiliza para os utilizadores. Portanto, nós temos muito por onde trabalhar e que nos ajudam depois também a apresentar os resultados. Atualmente trabalho com a versão 9.0.12, não só para a árvore genealógica da nossa família, da família e Fialho, mas também para um projeto que é ligeiramente diferente e que é chamado Árvores Académicas, que funciona para as linhagens de apadrinhamento da Universidade de Évora. Portanto, entre estudantes, padrinhos e afilhados, é um projeto que está a mapear a tradição do apadrinhamento desde que foi aberta a Universidade até aos dias de hoje. Para quem acabou de chegar e não sabe o que é tanto o projeto da Família e Fialho como o projeto das árvores académicas, subscrevam o canal para seguirem estas minhas aventuras e para se irem mantendo a par das atualizações que eu vou fazendo aqui através dos próximos vídeos. Nos relatórios, conseguimos resumos de vários tipos sobre as linhagens que inserimos no programa e deixo-vos como exemplo os relatórios relativos a Belchior, o velho e a respectiva linhagem. Esta é, portanto, uma boa alternativa para quem trabalha com Macintosh e genealogia, portanto os dois, para além de permitir a adaptação da plataforma para outros projetos relacionados ou não com genealogia. Espero que vos seja útil e, se tiverem alguma questão, por favor, deixem-a nos comentários. Obrigado e até à próxima!